É a última volta da prova, 5.864 metros para que a Ayrton Senna vença mais uma vez na Fórmula 1 Para que ele conquiste sua trigésima terceira vitória, para que ele possa comemorar ainda com mais gosto Ergue o punho e comemora no carro Senna, no meio da volta Ergue o punho direito Ayrton Senna ergue outra vez o braço direito, ele vem na última volta para comemorar o tricampeonato mundial Ayrton Senna vem, com o McLaren na mão, aí vem ele na parte mista do circuito Leva seis segundos de vantagem para Berger, vem com todo o cuidado, já não vai mais na zebra Vem descendo para o Herpin, aí vem Senna, o Tocchi começa a ficar pequeno para ele, ele não cabe mais ali dentro Aí vem Senna para mais uma bandeirada, para tentar a trigésima terceira vitória Berger se aproxima porque a Senna diminui o ritmo, ele sai do Herpin, vem para contornar o Spoon Mais aí na frente, agora, puxa para a esquerda, vai para contornar a Spoon Contorna a Spoon, a partir daí tome potência, ele vai para a parte de velocidade Restam três curvas, Berger se aproxima, aí vem Senna, a McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa A torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna Aí vem ele, se aproximando da Shinkane, Berger na ponta ali atrás Vem para a vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele Na Shinkane, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger Aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia Senna deixa Berger passar Brasil Guerra, Berger vence Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1 Ele tira o pé na entrada da reta Deixa o amigo Berger passar É dia de festa para todo mundo Berger conquista sua primeira vitória Senna mostra como é feito um grande ídolo, um grande esportista A festa é dele, ele quer Berger na festa A festa é da McLaren, a festa é de Londres A festa é sua aí no Brasil Ayrton Senna da Silva Tricampeão mundial de Fórmula 1 Na vitória de Berger Brasil Na dobradinha da McLaren Uma grande corrida Uma grande festa Você vai curtindo a imagem de Senna Campeão em 88 Bicampeão em 90 Bicampeão, ele vai pegar a bandeira do Brasil Ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro Aí Senna, a pequena bandeira Em verde e amarelo na mão esquerda Ele faz a festa Recebeu de um japonês, ele que é tão querido por aqui Berger vence a festa de Senna Com ele vão as câmeras de televisão É toda uma vida dedicada A este instante De um gênio do esporte internacional Que se preparou E entregou Cada instante Do seu trabalho Brasil Da sua vida profissional Pra se transformar aí No maior ídolo Do esporte da velocidade No momento